Um dia E eu nunca mais esqueci Os olhos com que me olhaste Depois o tempo passando Nossas vidas separou Mais olhares Vamos trocando Mas para nós tudo acabou Passo na rua Já não sou tua Tudo é passado E com tristeza Minha alma reza Chorando um fado Uma saudade Minha alma em verde Cantando a rua Se queres voltar Podes entrar Que a casa é tua Sei que tens Muitas mulheres Que o que eu sofro Não te importa Mas se ainda me quiseres Só tens que bater à porta Nos olhos com que te vi E que tu não mais lembraste Um braço bem Que não esqueci Nos olhos com que me olhaste Passo na rua Já não sou tua Já não sou tua Já não sou tua Tudo é passado E com tristeza Com que a casa é tua Com que a casa é tua Uma semana Toda 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 Toda